E rapidinho nós estamos de volta aí, porque o jornal hoje está movimentado, cheio de entrevistas, cheio de bate-papo, e lembrando que você pode nos acompanhar, perdão, isso acontece, quero lembrar vocês que você pode nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira a partir da uma e meia da tarde, duas e meia para você que está em outro estado, outra cidade, outra capital aí, outro continente, outro país, então veja aí pelo seu horário, difuso horário, nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, sempre um horário antes do horário de Brasília, então se você está assistindo de fora, sempre se balize aí pelo seu horário em relação ao horário de Brasília aqui, ok? Uma e meia da tarde, horário Mato Grosso do Sul, duas e meia da tarde, horário de Brasília. Bom gente, tem mais uma entrevista aqui, para a gente finalizar o Jornal da Tarde de hoje, porque afinal de contas tivemos aí um feriadão, ficamos dois dias parados, então a gente está no corre-corre aqui hoje. Olha só, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Guias de Turismo e 7º Congresso Latino-Americano de Guias de Turismo, que vai ser realizado agora entre os dias 16 e 20 de maio em Foz do Iguaçu, ele está pedalando aí já há mais de 30 dias, já rodou mais de 3 mil quilômetros, para participar desses eventos que vão acontecer lá em Foz do Iguaçu. Eu estou falando do Tássio Fúria, nome de guerra aí desse ciclista, desse jovem ciclista aí que está percorrendo tudo isso, ele veio pedalando do Acre para cá e vai continuar pedalando agora até Foz do Iguaçu para participar desses eventos todos. Vamos bater um papo com ele para saber dessa aventura toda. Boa tarde, Tássio. Boa tarde. Te chamo de Tássio ou te chamo de Fúria? Como é que você prefere? Tássio Fúria. Tássio Fúria. Na estrada me chamam mais de Fúria, quando eu estou na civilização chamo mais de Tássio. Mas você é muito furioso na estrada, é isso? Não, isso é só um apelido que nasceu. Tássio, me diz uma coisa, você é promessa isso que você está cumprindo? De rodar tudo isso? Isso é uma das perguntas que eu mais respondo, se é promessa, não sei o que. Não, é vontade de pedalar. Eu quero ir participar do congresso, que é a área que eu estudo, e eu decidi ir de bicicleta porque eu gosto. Eu sou meio que um militante da bicicleta. Eu também sou, muita gente sabe que eu adoro, faço mountain bike por aqui. Eu defendo o uso da bicicleta assim, a bicicleta como um meio de transformação social mesmo, até já bati em outros papos no decorrer do caminho aí e eu mostrava um pouco dessa percepção que a bicicleta te proporciona, simplesmente por conta da velocidade com que você se desloca. Você se desloca mais devagar, então você percebe mais as coisas. Percebe mais as coisas e é melhor percebido pelas pessoas. Melhor percebido, você tem mais contato, te aproxima mais das pessoas, o carro meio que te blinda. Agora, como é que você planejou essa viagem toda? Você está percorrendo quantos quilômetros por dia, mais ou menos? Você estabeleceu uma meta diária, local para dormir, onde você vai parar, onde você vai comer e tal? Como é que você planejou isso? Essa é a segunda grande viagem que eu faço pelo Brasil. Eu já fiz uma alta pelo litoral e na primeira eu me ferrei muito, assim, porque eu não sabia nada, não sabia quase nada de programação, de cicloviagens. Daí essa já foi mais fácil, porque a primeira deu uma repercutida via Facebook e Instagram, então me trouxe muitos apoios, né, para essa vez agora. E aí essa, como eu tenho um prazo para chegar, que eu me programei para cerca de 40 dias de pedalada, o evento começa agora dia 16, eu devo chegar lá por volta do dia, entre o dia 10 e dia 3, né, para não chegar em cima do dia do... Uma semana antes você consegue chegar. E aí eu faço uma média de 100 dias, ou 100 quilômetros por dia, perdão. 100 quilômetros por dia. Não é nada extraordinário, assim. É, porque eu também não posso forçar muito por conta do desgaste, né, são 40 dias. Sim. E aí eu fiz uma graninha antes de sair, vendendo uns adesivos que eu bolei, né, a preço sugerido. Aí tinha gente que me dava 2, 5, tinha gente que dava 20 reais, né, porque a causa meio que bombou lá na cidade e as pessoas conhecidas e desconhecidas me ajudaram bastante. E durante essa viagem você faz algum tipo de campanha para poder receber uma doação, para continuar? Porque o dinheiro você deve usar o quê? Para pagar uma pousada, dormir para comer ou não? Não, pousada é luxo. Eu durmo em barraca, rede. Ah, barraca mesmo? É, barraca e rede. Onde der um cantinho lá você... É, sempre em posto de gasolina, né, que é mais seguro, tem banheiro para tomar banho, sempre tem movimento. Isso é ruim porque tem muito barulho de carreta, né, então você não dorme legal, não. É, imagino. E a cada 6 dias eu procuro um canto, uma cidade, né, com um canto um pouco mais de conforto e estrutura para eu poder lavar roupa e dar um descanso mental também, porque você fica muito focado, o desgaste mental é grande, assim, é legal, prazeroso, mas você tem um objetivo e tem que se manter focado. Aí o desgaste mental é grande. Entendeu? O que que, qual que foi o mais, o que que tá sendo mais difícil pra você no trajeto? Porque eu sou ciclista, eu sei que você tem ali vários fatores que te atrapalham, por exemplo, o clima, as intempéries, chuva, não frio, porque agora essa época do Acre pra cá também vai ser enfermo, mas o calor, calor excessivo também, subida, isso é complicado. Mas o que mais tá te incomodando? Não, a dificuldade toda já ficou no trecho Acre e Rondônia, que são as piores estradas. Quer dizer, agora daqui pra frente? Não, quando eu entrei de Mato Grosso pra cá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as estradas, comparado com as de lá, são muito boas, sinalizadas e seguras. Tem trecho que eu tenho mais de um metro de largura de acostamento. E os carros ainda assim passam longe, tem três pistas de rodagem lá pros carros e ainda tem mais um metro e meio pra mim. Lá no Acre não, você vinha quase em cima da pista. Lá é diferente, entendeu? A minha alegria na estrada é diferente da do motorista, porque quando eu vejo um pedágio, eu sei que o trecho é privatizado e aí é bom. É melhor, é melhor, cuidado. Aí você paga, né? Só que o motorista não curte porque ele paga, né? E eu não pago. Então quando eu vejo um pedágio, eu já fico alegre, diferente do motorista, né? Que tem que pagar, né? E aí o trecho é privatizado e seguro, né? Pra mim, então é o pedalo tranquilo. Então é tranquilo, mas assim, não teve nada que te fez assim parar e pensar e desistir? Ou sei lá, de lá um pouquinho? A única coisa assim que me pegou de surpresa, assim, surpresa mais ou menos, porque eu já tava me deduzindo que seria assim, o norte do Mato Grosso, entre Comodoro e Cuiabá, é muito isolado. Então só tem lavoura praticamente, não tem um restaurante. Tem, mas ele é além da minha programação, porque como eu faço 100 quilômetros por dia, eu preciso que tenha pelo menos um restaurante em 50 quilômetros que eu comer. E lá é muito isolado. Tem restaurante, eu saio pra pedalar de manhã, faço os 20 quilômetros. Aí quando vê alguém, aí você pergunta, tem algum restaurante por aqui? Aí o cara fica, cara, vai ter assim, assim e tal. Quando ele fala, é daqui 60 quilômetros. Aí eu já andei 20, com mais 60, 80. Aí eu não vou ter onde comer, entendeu? Aí nesse trecho eu tive que pegar uma carona, porque simplesmente não tem onde comer. E você não consegue, você não leva nada de alimento com você? Alguma coisa pra ir te dando energia, essas barrinhas, cereais, chocolate, açúcar, proteína? Eu trouxe um negócio muito bom, que é lá do Acre. O que? Aqui vocês chamam de castanha do Pará. Lá a gente chama só de castanha, porque tem no norte inteiro. É, castanha é boa, é uma olhagem nova. Muito calórica. Muito calórica. Eu como 8 por dia entre as refeições, ajuda a segurar legal a onda. E aí aqui o pessoal, nossa, é castanha do Pará, eu acho muito engraçado, porque lá ninguém chama castanha do Pará, a gente só chama castanha, né? Quanto tempo você levou de lá até aqui, de Rio Branco até agora? É, são 32 dias de viagem. 32 dias. E você vai até Foz do Iguaçu, vai dar mais quanto tempo? Cerca de uma semana. Eu calculei a rota, são 700 quilômetros. E o nível é descendo. Agora é mais tranquilo. É, daqui pra lá é praticamente descendo. O Google Maps te dá todas essas informações. E aí é descendo praticamente, baixada aí. E a tua bicicleta é uma bicicleta simples. Pelo que eu vi na entrada, quando eu entrei no jornal, lá é uma bicicleta comum, de turismo mesmo. Não é nem MTB, não é uma bicicleta de speed. Não, não. A gente fala lá, é um meio termo, uma híbrida. Exato, exato. Que você, que a gente estava mostrando nas fotos ali. Eu até vi várias pessoas aqui. Ela se adapta a qualquer tipo de terreno, ambiente, dá pra você ir bem. Eu vi várias pessoas aqui, já pela cidade aqui, usando bicicleta semelhante à minha. Não tem nada de tão especial. Ela é um pouco mais cara que uma bicicleta normal. Sim, claro. Mas ela não é especial, nem nada, como as pessoas acham. Você precisou fazer alguma adaptação nela, alguma coisa, pra poder fazer essa viagem? Só a garupa. Só a garupa pra carregar a mala. Pra adaptar os meus alfotes, que os alfotes, na verdade, são dois baldes, assim. Que eu acho que o maior barato de tudo, que as pessoas... Eu quero que as pessoas me olhem e, tipo assim, e vejam que também dá pra fazer. Entendeu? Então, eu não busquei me sofisticar muito pras pessoas acharem, assim, Ah, isso aí só dá pra fazer quem tem grana, uma bicicleta especial de 10 mil reais. Não. Uma bicicleta comum, dá pra fazer. E me fala uma coisa, você vai participar do evento lá, né? Sim. Que ocorre aqui nesses dias que a gente falou aqui em maio. Agora no final do mês, 16 e 20 de maio, né? 16 a 20. Isso. E você volta pedalando depois? Não. Tenho que voltar de ônibus por conta da continuidade do meu curso lá, né? Que eu consegui essas férias aí, porque eu faço o curso... Ah, você tá de férias, você tá num período... É, eu faço, eu estudo guia de turismo e eu tô indo pro Congresso Nacional de Turismo. Então, a coordenação do curso adorou a ideia. Pô, que bacana, bacana. Então, você volta de ônibus já pra também não forçar muito, né? Porque aí também não é muito abuso, né, Fúria? Também é demais, é demais. Tá bom. É, eu comecei a contar se o Fúria aqui, gente, que tá percorrendo aí, vai sair do Acre, vai até Foz do Iguaçu, de bicicleta. Isso é um exemplo, sabe, que eu vejo. Eu sou ciclista, adoro bicicleta, eu acho que sou um cicloativista no sentido de fazer com que as pessoas cada vez mais usem esse meio de transporte que é ecológico, não polui, nem nada. E que os motoristas, aqui vai um recado pra vocês motoristas do Brasil inteiro, né, quando olharem um ciclista andando à sua direita ali, entendeu? Não veja como um cara, como um vagabundo que não tá trabalhando, né, e tá pedalando ali, pode ser um trabalhador que tá indo ou voltando do trabalho, um estudante que tá indo ou voltando da escola, ou que seja alguém que está apenas fazendo um lazer, mas respeite-o, né, porque o ciclista merece o mesmo respeito que você, motorista, que tá no seu carro. Então, a gente vê, sabe, muito carro tirando fina, caminhão tirando fina e tal. O maior cuidando do menor, sempre. Exatamente, é o maior cuidando do menor, gente. Nós temos o mesmo, os ciclistas têm o mesmo direito de estar nas ruas circulando como qualquer veículo. Tasso, parabéns pela iniciativa, pela força e que você consiga chegar lá dentro do teu planejamento, curta o teu congresso lá e tal. E parabéns, que sirva de exemplo pra outros ciclistas, pras outras pessoas aí no país que queiram fazer a mesma coisa. Obrigado a você, obrigado a toda Campo Grande. E essa aqui é a minha caderneta, já de gratidão, você deixou uma mensagem depois pra mim. Claro, vou deixar aqui, vou anotar já já aqui. Obrigado, Tasso, sucesso pra você e boa viagem. Valeu. Ontem foi o primeiro dia de maio, primeiro de maio, além das comemorações aí do Dia do Trabalho, foi celebrada também a morte de um dos maiores ídolos que o país já teve. O piloto Ayrton Senna perdeu a vida neste dia, dia primeiro de maio de 1994. Eu me lembro muito bem até onde eu estava nesse dia. Foi durante o Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo de Imola, na Itália. E pra homenagear esse grande herói brasileiro, esse esportista que deixou um nome fantástico pra gente, o Jornal da Tarde termina aqui com um vídeo que tem circulado aí, circulou ontem pelas redes sociais aí no mundo inteiro. Uma interpretação de Robson Miguel do tema da vitória que acompanhou cada conquista de Ayrton Senna nas pistas. Uma música que nos emociona até hoje, porque nos faz lembrar do piloto. Fique aí com essa bela lembrança, essa bela homenagem. Um forte abraço pra vocês, uma ótima tarde de quarta-feira e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.